Hoje o foco é Colômbia! O bairro que te satisfaz, vai, vai... Vai, 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 vai... Para na minha frente, que eu vou te sarrando por traz Para na minha frente, que eu vou te sarrando por traz Vou te sarrando por trás, vou te sarrando por traz Pois, dois, dois, dois Hoje o foco é Colômbia! O bairro que te satisfaz, faz, faz Vai, 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 vai Para a minha frente, que eu vou te sarrando por trás Para a minha frente, que eu vou te sarrando por trás Eu vou te sarrando por trás Eu sou quando se arremi, tá em mim, tá em mim Hoje o foco é Colômbia O bairro que te satisfaz, faz, faz Vai, 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 vai Para a minha frente, que eu vou te sarrando por trás Para a minha frente, que eu vou te sarrando por trás Eu vou te sarrando por trás Vai, 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 vai Hoje o foco é Colômbia O bairro que te satisfaz, faz, faz Vai, 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 vai Fala na minha frente Eu vou te sarrando por trás Fala na minha frente Eu vou te sarrando por trás O chefe quando se arremir, tá em mim, tá em mim A gente quando se arremia, tá em mim, tá em mim A gente quando se arremia, tá em mim, tá em mim Vai, 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 vai Vai, 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 vai